Olá galera, beleza? Isso aí galera, estamos aqui em Rio Preto, saindo do Rio Preto, né? Vindo ali no aeroporto, vou mostrar pra vocês o aeroporto, refazer o vídeo do aeroporto, né? Tinha dois dele aí, um antes da reforma e um depois da reforma, então agora vai ser um novo vídeo do aeroporto aí Olha que estão aqui no Washington Luiz, já vamos sair aqui, né? Estão na cabeceira aqui da pista, aqui do nosso lado direito é a cabeceira da pista E já vamos sair aqui, vamos deixar um abraço aí pro Miguel, que é aqui de Rio Preto, amigo nosso E o... pro Saulo também, Saulo ali de Mirassol, gente boa pra caramba Então é isso aí galera, eles estão aqui, ó Hoje não tá muito quente aqui, tá 32 graus, agora é duas e meia da tarde Tá tranquila a temperatura, né? Geralmente faz mais E é isso aí galera, ó, essa direita toda aqui, ó, descampada aqui da direita aqui é o aeroporto, né? Aqui na nossa esquerda ali na frente ali vai ter, acho que é a Coca-Cola e umas outras facas de refrigerante É isso aí, ó, galera, aí ó, pra vocês verem, ó Ali do nosso lado direito ali já tem um helicóptero Se eu não me engano é o da polícia ali Ali aí é uma base da polícia militar Aqui do nosso lado esquerdo aqui, ó Tem a Cotuba aqui, né? Uma distribuidora da Cotuba O Guaranazinho é bom, né? Esse Cotuba aí é bom, hein? Igual desse Guaraná, ele, o Poti O Guaranazinho é bom Aí a Coca-Cola E ó, aqui é a parte de contra incêndio aí do aeroporto, né? Tá ali os carros ali É, bem tranquilo, galera, pra vir nesse aeroporto aqui Vamos ficar de olho ali na entrada dele ali na frente Que da última vez que eu vim tinha mudado a entrada Como ele ampliou, né? Aí tava, não sei se era a parte certa da entrada dele mesmo Ou se era um desvio que tava tendo Vamos ver agora Aí nesse murão branco aí do lado esquerdo é o cemitério E aqui é o aeroporto, né? O avião cair já vai direto, pra atravessar a rua, né? E fica mais fácil É isso aí, galera Um monte aí, vocês caram com o vídeo noturno, né? Hoje Hoje tá aqui, ó É, a entrada dele tá aqui mesmo, ó Entrada do aeroporto novo aqui, ó A gente entra aqui Ali na frente ali é o aeroclube, né? Aí pôr aí no aeroporto A gente entra aqui, ó Entra aqui Ó, se quiser Parar aqui Esse aqui é o estacionamento, ó Aí os preços dele aí Só no dinheiro mesmo Porque sem parar não aceita E aqui é o aeroporto, galera Monstruoso Agora ele tá maior Antes ele era pequenininho Mas era lá na ponta só Dá pra ir até lá agora Dá pra ver O último vídeo que eu fiz aqui Tava fechado Só dá pra vir aqui, ó Então aí, ó, galera Aqui dá pra você estacionar aqui Só pra ir Coisa rápida, né? Pra desembarcar o pessoal E pra embarcar O embarque é aqui Última vez que eu vim Tava tudo junto, né? Vamos ver E o desembarque Provavelmente tá ali na frente Onde era o pedaço velho dele, né? Aí, galera Deixa eu ver, ó Estão... Tá ajeitando aqui ainda Aí, ó Desembarque aqui, ó Encostar aqui pra pegar o povo, né? E se embora É isso aí, ó Tá em reforma lá dentro ainda, né? Não terminaram Mas é isso aí, galera, ó Vocês podem ver, ó Esse trechinho aqui Era o trecho velho, né? Aí, aqui onde tá Localiza aqui, ó Do ladinho dela aqui, ó O avião para de frente Bem aqui Na grade ali Vamos ver Depois da tarde aí Eu vou... Mais tarde eu venho aqui Aí eu vou... Vou ver se eu consigo gravar ali um... O avião parando ali Pra vocês verem Como que é Não sei se eu vou conseguir Eu vou tentar Mas é isso aí, então, galera Logo mais Se eu não conseguir gravar O avião descendo Até o próximo vídeo Se eu conseguir No final Eu vou colocar aí O avião pousando Pra vocês verem, ó Tá vendo, ó? Olha lá O aeroporto lá do outro lado, ó Tá vendo, ó? Fica ali, ó lá Tem um avião da TAM lá Que tá só o rabicho dele lá Então, é isso aí, galera O aeroporto tá aí E vamos que vamos Segura, né? Na reversão O aeroporto tá aí O aeroporto tá aí Tem um baterain lá Cepatia aqui atrás, ó O aeroporto tá aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA